Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro Galera, vou estar trazendo um vídeo de Fall Guys aqui pro canal Pessoal, foi muito tempo que eu não trago Tá até aqui na temporada 4 Fall Guys Eu vou jogar umas partidas com vocês pra conferir como tá a temporada 4 Eu sei que tem novos mapas, futurísticos né E o bando de hamburgão Galera, já tomo aqui portas malucas Travesse as portas e corra até a linha de chegada Algumas portas são de verdade, outras não Eu já joguei esse, já sei como funciona, então bora Esse é mais questão de sorte, sabe? A gente tem que achar as portas corretas né Bora, nossa Tem que ter sorte hein E eu tô aonde? Cadê o hamburgão? Hamburgão? Cadê você? Terceiro Terceira fileira, beleza Vai, 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 vai Vai hamburgão Tenha sorte Tenha sorte Ah velho Alguém me atrapalhou Vai, 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 vai Passa 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 Passa, passa, passa Nossa Nossa A quantidade que de pessoas aqui Ele quase passou um bonequinho de neve Nossa Que azar Ele pulou Mano, esse monte de gente passa rapidasso Cara Esse na velocidade A velocidade de tantas pessoas aqui Passa Rápido é muito Vamos ver qual o próximo mapa Vai Vai, vai, vai Não seja de equipe Por favor Eu não gosto do mapa de equipe Porque depende dos outros né Vamos ver Qual o mapa vai ser É Nossa Memória Droga Eu não sou bom de memória Mas vamos lá Vamos ver Putz Não sei Agora Sou muito ruim de memória Deu mais Imagina No joguinho Tá Vou ficar aqui no canto Vou decorar Aqui Tá vai Ó Uva Cereja Ó Cereja Uva Beleza Mano Tá jogando morango Cereja Uva Beleza Tá O primeiro dá pra decorar E agora Eu não lembro Tô zoando Aí Tá Pesca Laranja Melancia Pesca Laranja Pesca Laranja Melancia Beleza E cereja Eu lancei aqui Acho que aqui Não lembro Nossa Mano Dá um medo Você não lembra Tá Cereja Pêssego Banana Uva Cereja Pêssego Laranja Banana Uva Não Quase me derrubaram Meu Deus Quase me derrubaram Eu só lembrava que a uva tinha aqui perto Aê Mano Eu gelei Porque alguém me deu um empurrãozinho pra fora Nossa Aê hamburgão Aê Hamburgão Tá bom O hamburgão Tá bom Pra caramba É Vai hamburgão Ganha a partida Hamburgão Beleza O da memória É um Eita O da memória É difícil Bem na mira Evite ser derrubado Na lama E tenha cuidado com os canhões Ferrou Mapa é novo Galera Temporada 7 Bem na mira Evite carne na lama Mano Eu não sei Eu nunca joguei esse Não sei o que faz Putz Vai ter canhão Jogar Nossa Brava Tá Não vou Nossa Quase Quase Já fui pra bala Quase Que eu já fui pra bala Lá no início Ai Meu Deus Tô concentrado demais Nossa Nossa Ei Meu Deus Aê Aê Boa Agora é a final Galera Agora é a final Vai Hamburgão Ganhe a sua primeira partida Hamburgão Ganhe Cara Represente Para nós Não Não é a final Não É a final Acho que não Tem mais uma Tem mais uma E depois é a final Beleza Agora eu acho que vai ser Uma de equipe Droga Eu acho que vai ser Uma de equipe Agora Meu Deus Sobrevivência Sobrevivência Também Putz Eita Tente não quebrar o gelo E não caia Nossa Ferrou Ferrou Nunca joguei também Nunca joguei Eu não sei agora Não seja derrubado É o que o jogo Fala Ah Você vai andando Assim Peraí Aqui não Aqui não cai Meu Deus Meu Deus Vocês viram Meu Deus Vai surgindo mais Bolas Essas bolas Não acabam Lascou então Vou ficar aqui No cantinho A gente tem que Sobreviver o tempinho Vou ficar aqui No canto Mano Vocês viram Que eu quase Caí E eu quase Fui o primeiro A cair Eu quase Fui o primeiro A cair Meu Deus Quase Meu Deus Dez segundos Por favor Sobreviva Hamburgão Pela sua vida Hamburgão Nossa Quase Caí de novo Três segundos Hamburgão Sobreviva Sobreviva Vai Nice É a final Agora Será que é a final Alguém morreu Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco pessoas É a final Galera Lascou Finalzão Final 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 Ganhar 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 Acho que a gente não ganha não Mas vamos tentar Final Eita Lascou Essa eu sei como funciona Putz Putz Droga Tá Eu tô ali Ah Eu tô no meio Tô no pior lugar Tá Vou pular pra cá Eu tô no meio Há Ah Dória que predicting é números meu Deus sobrevive hamburgão hamburgão não morre não hamburgão não faz isso não assim você quer perder também né droga não, não, não eu não quero morrer não deixa eu ganhar não não deixa eu ganhar pessoal por favor errou tá acabando não 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 mas você foi bem você foi bem me orgulhou ficou em segundo na próxima a gente ganha beleza mas galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like ativa o sininho se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e falou não